Um rato olhando pelo buraco na parede, ele viu o fazendeiro e a mulher abrindo um pacote. E ao descobrir que era uma ratoeira, ele ficou desesperado, ficou com muito medo. Ele correu ao pátio e começou a avisar a todos os animais. Tem uma ratoeira na casa, eles compraram uma ratoeira. A galinha então disse, ah, me desculpe, senhor rato, eu entendo que isso seja um grande problema para o senhor, mas não me prejudique em nada. Não me incomoda, fique tranquilo, viu? O rato foi até o porco e ele disse, tem uma ratoeira na casa. O porco, existe uma ratoeira na casa, você ouviu? E o porco disse, ah, me desculpe, senhor rato, mas não há nada que eu possa fazer. Mas fique tranquilo, posso acalmar seu coração, vai dar tudo certo, viu? E o rato começou a se desesperar, ele se dirigiu então à vaca e a vaca disse, uma ratoeira? Ah, mas isso não me põe em perigo. Mas fique tranquilo, vai dar tudo certo, não precisa ficar desesperado aí não. O rato começou a ficar triste, cabisbaixo, ele voltou para casa para encarar então a ratoeira. E naquela noite ouviu-se um barulho. Meu Deus, era a ratoeira pegando a sua vítima. A mulher do fazendeiro correu para ver o que estava lá, preso na ratoeira. No escuro, ela não viu que a ratoeira havia pego a cauda de uma cobra venenosa. E a cobra picou a mulher. O fazendeiro a levou imediatamente ao hospital e ela voltou com febre. Para alimentar alguém com febre, nada melhor do que uma canja de galinha. Então o fazendeiro matou a galinha para providenciar o ingrediente principal. E como a doença da mulher continuava, os amigos, os familiares, vizinhos foram visitá-la. E para alimentá-los, o fazendeiro acabou matando o porco. E a mulher, infelizmente, não melhorou. Acabou falecendo. Muitas pessoas vieram ao funeral. E para alimentar todo aquele povo, o fazendeiro então sacrificou a vaca. Moral da história, meu irmão, minha irmã. Na próxima vez que você ouvir dizer que alguém está diante de um problema e acreditar que o problema não lhe diz respeito, lembre-se que quando há uma ratoeira na casa, toda a fazenda corre perigo. Numa comunidade, numa família, num grupo de amigos, o problema de um é o problema de todos. Não podemos ser indiferentes. Devemos ajudar, ir em direção ao nosso próximo, rezar por ele. E não só rezar, também nos colocar à disposição, fazer algo que possamos, aquilo que estiver dentro do nosso alcance. Então, lembre-se, meu irmão, minha irmã, diante da necessidade do nosso próximo, que não fiquemos indiferentes, mas que possamos dar o nosso melhor para o nosso irmão, para a nossa irmã. Então, lembre-se, meu irmão, minha irmã.